E hoje, gente, é o último dia de uma ação desenvolvida pelo SESC Senat, em parceria com a Prefeitura de Três Lagoas, que imuniza os motoristas e caminhoneiros contra a gripe. Esse trabalho, essa ação, acontece na divisa de Três Lagoas com o Estado de São Paulo, bem ali no posto fiscal. Durante todos os dias desta semana, os colaboradores do Departamento Municipal de Imunização e do Serviço Social do Transporte se mobilizaram para imunizar contra a gripe quem passava pelo posto fiscal Jupiá, localizado na divisa de Mato Grosso do Sul e São Paulo. O programa Abrace a Sua Saúde, desenvolvido pelo SESC Senat, forneceu ainda orientações sobre escovação dental e sobre a importância de ter uma alimentação mais saudável. Quem passou por lá pode ainda aferir a pressão. Humberto Azambuja, que é coordenadora do Departamento Municipal de Imunização, explicou a escolha deste público. O público de caminhoneiros faz parte do Grupo Prioritário Nacional para a Vacinação contra a Gripe e a gente entende que eles são, na verdade, eles são vetores para esse vírus, porque eles circulam o Brasil inteiro. Então eles podem ir de uma região onde tem maior incidência do vírus, da gripe, da doença, a gripe, e acabar levando essa doença para outro estado, levando essa doença para o seu lar, para a sua família. Então é importante que a gente consiga atender este público para a gente realmente cortar a cadeia epidemiológica, fazer uma barreira sanitária para que o vírus da gripe não se espalhe pelo Brasil. A psicóloga do SESC Senat, Joyce Carneiro, disse que esta mobilização não aconteceu só em Três Lagoas e envolveu todas as unidades da entidade durante todo o mês de abril. Os atendimentos gratuitos que nossos profissionais da saúde estão realizando para os motoristas, passando todas as orientações para que eles consigam ter uma qualidade de vida melhor. Quem passou por lá e foi imunizado, elogiou a iniciativa. Não deu não. Por que você tomou? A primeira vez que eu estou tomando é para a gripe, então eu achei melhor tomar. É bom, porque a gente não tem tempo nem para escovar o dente quase, então é bom, ajuda a nós. Sempre eu tomo, todo ano eu tomo, porque eu tenho comorbidade, então eu tomo, é todo ano. O que você acha dessa iniciativa de promover aqui essa vacinação? Olha, muito bom, viu? Eu aprovei, bem legal mesmo, o pessoal está vindo aqui para poder estar se vacinando. Eu gostei. Você acha que é importante a gente se vacinar e se proteger contra a gripe? Sim, é muito importante, muito importante mesmo. Três Lagoas é o poro industrial de Mato Grosso do Sul e concentra grande parte das frotas de caminhões por ser a referência no setor de logística, com o transporte da celulose e da madeira. A meta, segundo o setor da saúde, é imunizar mais de 300 motoristas profissionais neste período. A vacina contra a gripe desempenha um papel extra, ajuda a proteger contra o H1N1 e o H3N2. A campanha nacional de imunização começou no dia 10 de abril em todo o Brasil.